E a Garena Tropinha vai nefar a habilidade do Antônio na próxima atualização, como também vai nefar a habilidade do Orion e também da Sony novamente. Então galera, se você quer saber de mais informações, acompanha esse vídeo até o final, Tropa, porque eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, beleza? Então rapaziada, se bora para o vídeo, Tropinha! Bom galera, primeiramente eu vou falar um pouco da habilidade do Antônio, né, que vai ser nefado na próxima atualização. Sei que muitos de vocês, né, atualmente jogam bastante com ele, porque ele tá bem legal de estar jogando, né? Ele me concede, né, Tropa, atualmente aí 40 pontos de escudo adicionais. E devido a ele ter essa habilidade, né galera, bem forte aí no Free Fire, o pessoal passou a utilizar bastante juntamente aí com a Shani e também com o Tatsuya, beleza? Então galera, quando vocês levam a tiro, né, o primeiro tiro do adversário vai no seu escudo, tá certo? Ou seja, para poder entrar no seu HP, primeiramente o que vai ser destruído vai ser o escudo, para depois o adversário conseguir retirar um pouco de sua vida, beleza? Então galera, o personagem do Antônio, querendo ou não, é um ótimo personagem atualmente, porém, a Garena decidiu que vai nefá-lo. E vai acontecer o seguinte, galera, aqui no servidor avançado, na próxima atualização, o personagem vai ser nefado, infelizmente, né, e vai lhe proporcionar apenas 30 pontos de escudo adicionais no começo da partida, né? E você pode recuperar esses pontos de escudo após sobreviver a um combate. Então galera, infelizmente, na próxima atualização, ele vai lhe proporcionar apenas 30 pontos de escudo adicionais, beleza? Então galera, assim, o personagem continua sendo ótimo para jogar, beleza? Apesar que a Garena retirou, né, 10 pontos de escudo adicionais, ele ainda continua sendo um ótimo personagem para você combinar com a habilidade do Tatsuya e também com a Shani, tá certo? Então galera, comenta aí o que vocês acharam dessa mudança que vai acontecer na habilidade do Antônio. Eu mesmo não gostei, tropinha estava ótimo, né, do jeito que estava, mas, como eu falei, muitos jogadores estavam pedindo, né, para a Garena fazer alguma coisa com a habilidade do Antônio e com a Shani. Então, desta vez, quem foi nefado foi o Antônio, né, galera? Então, infelizmente, a Garena optou em fazer isso com a habilidade do personagem. Não sei como a comunidade, né, do Free Fire vai reagir a isso, mas comenta aqui, galera, o que vocês acharam desse nef na habilidade do Antônio que vai acontecer na próxima atualização, pois eu quero saber isso de vocês, beleza? Então, rapaziada, deixa aqui o likezão e se inscreva no canal se você é novato para acompanhar as novidades que eu solto aqui de Free Fire, beleza? Então, rapaziada, vamos lá falar de outro personagem, como, por exemplo, a Sônia, galera. Ela vai ser nefada na próxima atualização. Isso mesmo, a Garena vai nefar novamente a habilidade da Sônia e, desta vez, Tropinha será o fim da personagem do Free Fire. Bom, galera, antes de eu falar para vocês o que vai acontecer com a habilidade da Sônia na próxima atualização, eu vou explicar para vocês entenderem, né, como funciona a habilidade dela atual e depois, beleza? Então, após levar um dano fatal, você vai entrar no modo invulnerável e move por 0.4 segundos, então você vai ganhar um escudo de 50 de vida que dura 3 segundos. E se o usuário da habilidade derrubar um oponente enquanto o escudo estiver ativo, a vida é recuperada da mesma quantidade que a vida do escudo. Senão, o usuário da habilidade será eliminado. Há um tempo de recarga que é 180 segundos, beleza? Então, essa é a habilidade atual da Sônia. Porém, na próxima atualização, a Garena vai reformular totalmente a habilidade da Sônia e vai acabar de vez com ela no Free Fire. Então, Valdir, qual vai ser a mudança que vai acontecer com a habilidade da Sônia? Vou dizer agora. Então, galera, aqui no servidor avançado, após você receber um dano letal, você entra no modo invulnerável e move por 0.4 segundos. E em seguida, você vai receber um escudo com 50 pontos de vida, com duração de 2 segundos. O usuário da habilidade, né, será eliminado quando o escudo desaparecer. Há um tempo de recarga que é 180 segundos. E isso quer dizer o seguinte, tropinha. Na próxima atualização, quando vocês levaram um dano letal, vocês vão ativar o escudo. Vocês podem até matar o adversário. Porém, vocês não voltam mais para a partida. Vocês morrem junto com o adversário. Isso mesmo, tropinha. E além disso, a Garena diminuiu o tempo aí de duração. Em vez de ser 3 segundos, vai ser 2 segundos na próxima atualização. Então, tropa, a Garena decretou o fim da Sônia no Free Fire. Isso mesmo. A habilidade dela agora vai ficar bem inútil na próxima atualização. Por que, galera? Como eu expliquei, né? Mesmo se vocês ativarem o escudo, né? Ou seja, o adversário dá um dano em você. Vocês ativam a habilidade da Sônia. Vocês podem até matar o adversário. Porém, vocês morrem junto com ele. Sem voltar para a partida como é atualmente. Isso mesmo, tropa. Então, comenta aqui o que vocês acharam dessa nefada que a Garena fez na habilidade da Sônia. E decretou o fim da Sônia no nosso jogo. Beleza? Então, galera, eu vou falar de outro personagem aqui para a gente finalizar o vídeo. Tá certo? Então, já peço a cada um de vocês que deixe aquele likezão. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades que eu solto do Free Fire. Beleza? Então, vamos lá falar do último personagem que também vai ser nefado. Que é a habilidade do Orion no nosso jogo. Tá certo? Já o Orion, né? Tropinha também vai sofrer mudanças. Na próxima atualização, ele vai ser nefado. E a habilidade dele, tropa, atualmente consiste em que... Então, galera, essa aqui é a habilidade dele atualmente, antes da atualização. Na qual consiste em que... Vai substituir a energia por 300 de energia escalada. Consome 200 de energia escalada para ativar a proteção contra dano. Não será possível atacar ou causar dano ao oponente. Também serão reduzidos 10 de vida por segundo de todos os oponentes dentro de 5 metros. Dura 3 segundos e o tempo de recarga é 3 segundos. Então, essa é a habilidade atual do Orion. E na próxima atualização, a tropinha vai ser o seguinte. Ele vai substituir os pontos de energia por 300 pontos de energia escalada. Vai consumir 200 de energia escalada para ativar a sua proteção. E durante a qual você não receber dano ou atacar inimigos. Ela absorve 10 de vida, tá certo? De adversário no alcance de 5 metros. Duração de 3 segundos e sua velocidade de movimento é reduzida em 20%. Há um tempo de recarga que é 3 segundos. Isso mesmo, tropinha. Tudo indica que quando o Orion se transformar no globo vermelho, vai ter uma redução de movimento em torno de 20%. Então, a Garena também nem foi a habilidade do Orion mais uma vez no nosso jogo. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam dessa mudança que vai acontecer na próxima atualização. E se você não quiser perder mais nada, tropinha, siga esse canal, curta e comenta. E se inscreva aqui para acompanhar tudo. Porque eu vou soltar mais novidades, né? Soltei aqui até o momento dos personagens que vai ser melhorado, vai ser nefado. Porém, tem mais novidades que eu vou soltar aqui, tá certo? Então, se inscreva, ativa o sininho para receber mais notificação de Free Fire. E chegamos ao final do vídeo, né, tropa? Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. É nóis e tchau, tchau, rapaziada.